A sessão plenária de amanhã está marcada para as 4 da tarde. Vamos conferir no telão o que pode ser votado. O primeiro item da pauta abre novo prazo para adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária. Também pode ser votada a criação do Dia Nacional da Proteção de Dados. Outro projeto define o crime de rixa em decorrência de eventos esportivos. Além de um acordo com os estados de Gersei para intercâmbio de informações relativas a matérias tributárias. E um outro acordo, este com o Iêmen, sobre cooperação técnica.